Responsabilidade e zelo. Na próxima semana, gente, as aulas em algumas escolas particulares vão retornar. E outras unidades escolares vão optar pelo retorno no início do mês de fevereiro. É exatamente assim que funciona. Veja bem aqui. As aulas presenciais devem obedecer a um rigoroso processo, um protocolo de segurança que é absolutamente necessário. Cada unidade de ensino pode se adaptar de acordo com a sua própria realidade, mas tudo buscando equilíbrio e bom senso. Mas tem mais ainda. Tem mais ainda. A importância da volta às aulas. Ah, mas precisa ter segurança. Calma, calma tem. Ah, mas precisa ter muito cuidado. Calma que vai ter cuidado. Calma. Está tudo devidamente planejado. A volta às aulas é uma questão de saúde emocional para essa garotada. Então balança, balança aí. O protocolo divulgado pela prefeitura está dividido em medidas individuais e institucionais. Todos os alunos, professores e demais profissionais deverão seguir as regras de distanciamento social já conhecidas. Às instituições de ensino, cabe oferecer a estrutura necessária para que essas regras sejam seguidas. Ações educativas com as crianças, que possam haver informações para que essas crianças entendam como elas devem se comportar, sobre a questão do distanciamento, sobre a questão do uso de máscaras, não compartilhamento de objetos. Temos também a questão do distanciamento em si nas salas de aula. Então o que está previsto é que seja um mínimo de 1,5 metros entre as cadeiras, entre os estudantes. E aí cada escola vai se adequar de acordo com o seu quantitativo de estudantes dentro de uma sala de aula. A reorganização de fluxos nas escolas, então as escolas maiores, a possibilidade de ampliar os fluxos de entrada. Nas escolas menores, talvez fazer rodizamento de entradas e saídas. A questão do uso obrigatório das máscaras, da higienização dos ambientes, o transporte escolar também, as orientações com relação ao transporte escolar, o controle de temperatura na entrada. E uma coisa bastante interessante e importante que é cada escola ter um espaço de isolamento daquele colaborador ou daquela criança que mesmo que tenha chegado bem, sem sintoma nenhum, possa apresentar durante o período de estudo. Os colégios privados retomam as aulas no dia 18 deste mês. Diferente da rede pública, que só deverá fazer isso em 22 de março. As instituições particulares já começaram a se adaptar para a retomada. Medidor de temperatura na entrada, álcool em gel, tapetes sanitizantes, marcações no piso e constante higienização dos ambientes. Nas salas de aula, carteiras distantes umas das outras. Houve uma capacitação de toda a equipe das escolas, direção, coordenação, professores, pessoal administrativo. Então, houve uma capa, cada setor deste teve 26 horas de capacitação para entender o protocolo. E aí, cada instituição pega o protocolo geral e faz as adequações às suas realidades. Mesmo com todas as medidas adotadas, os alunos que não se sentirem seguros podem continuar a acompanhar as aulas de casa. Ocorre que o presencial, dependendo do número de alunos que pretendam voltar presencialmente, ele pode ter que entrar num rodízio ou não. Então, o aluno que optar pelo retorno presencial vai depender da especificidade da sua escola, da sua sala, da escolha dos pais, porque essa escolha, em última análise, são os pais quem tem que fazer, a família que tem que fazer. E aí, dependendo do quantitativo, pode ser que uma escola diga assim, nós temos condições de atender a todos presencialmente todas as semanas. Ou então, vamos ter que fazer um rodízio.